Os 400 marinheiros russos que vão ser formados nas manobras navais de dois navios de guerra franceses vendidos à Rússia chegaram a Saint-Nazaire, perto de Nantes. Os formandos vão permanecer a bordo do navio-escola Smolny até o final da atividade em outubro, altura em que o primeiro vaso de guerra estará pronto. O contrato, no valor de 1,2 mil milhões de euros, foi assinado em 2011 por Nicolas Sarkozy e Dmitry Medvedev e suscitou nos últimos tempos a apreensão do presidente norte-americano Barack Obama devido à crise ucraniana e à anexação da Crimea por parte da Rússia. Os navios de classe Mistral são polivalentes, capazes de transportar helicópteros e tanques e deverão reforçar a frota russa do Mar Negro. Em março, Paris adiantou que cancelaria a venda caso a Rússia não mudasse a sua política em relação à Ucrânia. Moscou fez-se saber que exigiria uma indemnização por quebra de contrato.